Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198 e 37995859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo Twitter www.twitter.com.br e também pelo Facebook www.facebook.com.br. Participe! Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Fumo e o Inca, Instituto Nacional do Câncer, fez um alerta. O consumo do narguilê, cachimbo de origem oriental, vem crescendo entre os jovens no Brasil e causa muitos malefícios. Uma hora de uso do produto equivale a fumar 100 cigarros. Já o número de fumantes de cigarro industrializado vem diminuindo nos últimos anos, mas o tabagismo ainda atinge mais de 24 milhões de brasileiros. Além de prejudicar a saúde de quem fuma, o tabaco agride o meio ambiente. A fumaça do cigarro, bem como a do narguilê, possui mais de 4.700 substâncias tóxicas. Como enfrentar esse problema de forma eficaz? Qual o melhor método de combater o vício do cigarro? E quais os novos desafios do Programa Nacional de Controle do Tabagismo? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados. Débora Malta, coordenadora de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Ministério da Saúde. E Celso Antônio Rodrigues da Silva, médico pneumologista, coordenador do Programa de Controle do Tabagismo no Distrito Federal. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite, Lúcia. Antes da nossa conversa, vamos assistir a uma parte do documentário de Diga Não à Propaganda de Cigarro, realizada pela ACT, Aliança pelo Controle do Tabagismo. Vamos ver. Com o aumento das evidências científicas sobre os males do tabagismo, vários países criaram medidas para controlar esse grave problema de saúde pública. No Brasil, entrou em vigor uma legislação no ano de 2000 que proíbe a propaganda de cigarros nos principais meios de comunicação de massa, como TV, rádios, revistas, jornais e outdoors. Atualmente, nos pontos de venda, propaganda impressa e displays luminosos chamam a atenção dos clientes, especialmente dos jovens, principal alvo da indústria tabagista. Segundo a OMS, 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos. Até quando os jovens ainda vão ver a mensagem da indústria do tabaco? Aonde os jovens veem os cigarros e a sua propaganda? Essas lojas de conveniência, bancas, jornais, todos os lugares sempre uma propaganda ou vendendo cigarros. Padaria, mercado, lojas que nem era para ter. Padaria, banca de jornal, você sempre tem várias marcas aqui em um estande com várias marcas de cigarro. Vejo cigarro também em supermercados, em bares e hoje também não tem como você não conviver com cigarro. Está em tudo que é lugar. Hoje em dia, estima-se que a Sousa Cruz tenha 350 mil pontos de venda espalhados pelo país, distribuídos em 4 mil municípios, entre padarias, supermercados, bancas de jornal, bares e lojas de conveniência. Pesquisa feita com 560 jovens de 12 aos 22 anos, de 6 capitais brasileiras, confirma a influência do ponto de venda para os jovens. 70% dos entrevistados identificam os cigarros sendo vendidos em padarias e supermercados. Com que frequência os jovens vão aonde os cigarros e a propaganda são expostos? Minha mãe está precisando de alguma coisa para fazer, ela pede para eu ir lá sempre que eu vou, tem lá os cigarros em cima. Eu chego a ver cigarro, o máximo cigarro, cinco vezes ao dia. Tipo que eu vou num bar, vou na padaria comprar pão. Na padaria a gente vai todo dia, comprar pão a gente vê. O mercado é duas vezes por semana. De vez em quando. Passa a ser parte do nosso dia a dia, a gente passa por esses lugares. Loja de conveniência, posto de gasolina com seus pais. Com bastante frequência, em todo lugar, assim, que vende alguma coisa, geralmente, quase todo lugar vende cigarro. Então, a gente vê quase sempre. Em 2007, a Souza Cruz destinou para essas atividades 641,2 milhões de reais. Valor 85% maior que os 347,4 milhões de reais investidos em 2000, quando ainda era permitida a propaganda de cigarros. Posicionados junto aos caixas, local privilegiado e de grande visibilidade, ficam lado a lado com produtos de grande apelo ao público jovem, como balas, chicletes e chocolates. O que eles acham dessa exposição? Não tem como você não ver o cigarro quando você entra na loja. Eles colocam nos lugares que mais as pessoas vão, não tem como não passar no caixa. Então, eles sempre vão ver. E aí, acaba sendo uma tentação. O cigarro fica num lugar onde, quando a gente vai pagar, a gente já vê, sabe? É perto das balas, é perto do caixa, é perto de onde a gente paga. Então, repara muito quando comprar alguma coisa na banca, alguma coisa assim. Eu acho que pode ser até uma estratégia do supermercado, porque a maioria dos supermercados tem o balcão, né? Lá, o caixa, e sempre tem as balas e os cigarros, sempre ficam em cima, assim. O que eles põem bem visível, né? Às vezes, assim, atrás, onde eles estão. Sempre muito visível, assim, para qualquer pessoa ver. Nem precisa perguntar. Assim que chega, já vê. Principalmente jornalheiro, sempre é do lado de alguma bala, onde a maioria das crianças compram, sempre tem um cigarro perto. O cigarro, quando você entra numa banca de jornal, ele está... Onde você paga a sua revista? Onde você está pagando a revista tem aquele quadradinho de acrílico com cigarro, a propaganda. Ou então, na padaria, tem aquele emblema grandão do cigarro novo que vai lançar. É uma propaganda muito forte. Você comprou seu pão, vem aquela propaganda. Acaba comprando o cigarro. Ou vê. É uma propaganda muito chamativa. A indústria do tabaco usa outra importante estratégia de comunicação, que são as embalagens. Sempre atraentes e coloridas, muito semelhantes às embalagens de doces. Estudos realizados pela indústria mostram que elas são vistas pelos fumantes de 15 a 20 vezes por dia. O que explica as constantes e criativas inovações visando atrair cada vez mais o público consumidor. Então, que informações sobre cigarros os jovens conhecem? O Hollywood. Marlboro. Tem o LA também. Carton. O Derby, o Carlton e o Hollywood. O Derby, LA. Los Angeles, uma coisa assim, que tem cheiro e sabor. Estava num jornaleiro, eu vi Vogue, assim, um negócio. Chama atenção. Você olha, tipo, a caixinha é, tipo assim, colorida e tal. São sempre cores vivas, para chamar bastante atenção. Sempre assim. Marca, eu sei Hollywood. O Hollywood azul é mais fraco. O vermelho, o Hollywood vermelho é mais forte. Que nem bala, que nem bala, para diferenciar. Tipo, sabor. Aquela bala de morangos. Cigarro vermelho. Tem gente também que tem, falam que tem gosto de menta. Alguns falam que é melhor, porque não faz tanto mal assim, mas eu não acredito nisso, só porque tem outro gosto e tal. Eu sei que tem uma que é Hollywood, né, que é um bastante conhecido. Tem uma que é free. Mesmo não fumando, você acaba sabendo disso pela influência, né, das propagandas, coisa e tal. Certamente, o conhecimento deles sobre o cigarro não vem só da influência da família e amigos. Apesar da legislação brasileira ser bastante clara no que se refere à proibição de venda de produtos de tabaco a menores, o cigarro é extremamente acessível, disponível em qualquer esquina e com preços muito baixos, facilitando a compra por jovens e adolescentes. Para quem os jovens acham que é feita esta propaganda de cigarros? As crianças, porque sempre está perto em um lugar que as crianças vão ver, perto de comida, doce. Quem já é adulto, eu acho que eles não querem... Eles até querem que comprem, mas eu acho que os jovens têm mais possibilidade, porque eles têm uma vida maior, então eles vão comprar cigarros por mais tempo. Para as crianças, com certeza. Depois que os adultos ficam viciados, para eles não interessa mais. A nicotina já agiu, eles vão continuar fumando e para parar é muito, muito difícil. Então, eles querem sempre ir nos jovens. Então, eles vão botando perto de bala, perto de... sempre de coisas que atraem os jovens, porque se começa é muito difícil de parar e eles já conseguiram o que queriam. E por que a questão do jovem? Se, digamos, eu sou fumante, aí a pele fala assim, ah, amiga, experimenta. Ela vai experimentar e vai falar para outra amiga e assim por diante. Já o adulto não, sabe? Ele vai ser viciado e vai falar, olha, eu sou viciado, estou acabado, por favor, não faz isso, sabe? O adulto, ele já vai ter uma atitude mais responsável, vai falar, olha, isso estragou com a minha vida. O adolescente não, ele não está nem aí, porque por enquanto, até agora, não aconteceu nada. Ele só está, tipo assim, estou fumando, sabe? Só, não sofreu nada ainda. Os jovens acham que pessoas de sua idade podem sentir vontade de fumar ao verem propaganda de cigarros expostas nos pontos de venda. 71% acham que a propaganda em ponto de venda influencia o consumo do produto. O que os jovens acham dessa influência? A publicidade, na verdade, é mídia. Então, tudo que você vê, onde você vai, independente de ser a televisão ou não, você está sendo influenciado. Eu acho, porque bota perto da bala, as crianças que são pequenininhas vão ver a bala e depois, quando forem mais velhas, isso vai influenciar muito. Vai pensar que é um doce como qualquer bala. Todo lugar que você vai, sempre tem alguma propaganda de cigarro. Aí, mesmo você não lendo, você sempre presta atenção. Colocando tão visível, assim, os cigarros, tantas marcas de variedades, cores, opções, coisas que chamam atenção. Gostos. Gostos, né? É uma propaganda, né? Chama bastante atenção. Acho que deve ser proibido, sim. Deve ser até... A caixa não podia nem ter símbolo, dizendo que é cigarro. Deve ter só as informações, dizendo que pode acontecer, para as pessoas tentarem se conscientizar. Toda pessoa que fuma, normalmente, que é o usuário do cigarro, come uma parada, sempre fuma. Normal, você vê que a pessoa sempre faz isso. Então, a pessoa vai, parou de fumar, deu um tempo, está uma semana sem fumar, conseguiu ficar uma semana sem fumar, vai numa padaria comer, vai comprar uma bala, vai comprar um chiclete. Já era, vê o cigarro do lado, super convidativo, você vai fazer o quê? A pessoa sempre cai em tentação. O que fazer? Perguntamos às pessoas que terão o futuro mais afetado pela propaganda de cigarros. Nossos jovens. Como eles acham que deveria ser vendido o cigarro? Existem lugares específicos, existem tabacarias, entendeu? Por que não deixa só ser vendido em tabacaria? O cigarro podia ser vendido em qualquer lugar, mais discreto, então, uma coisa mais, uma área mais fechada. Eu acho que, por exemplo, em locadora, esses filmes pornográficos ficam numa salinha reservada, com cortina e tudo. Devia ser a mesma coisa para o cigarro, porque aí, com certeza, ia dificultar mais o acesso. Tinha que ser uma coisa mais restrita, direcionada só para aqueles que são fumantes. E não uma coisa aberta, espontânea, quem quiser comprar, compra, quem não quiser, não compra. Eu acho que se a pessoa quisesse fumar de verdade, ela pediria para a pessoa do caixa se tem cigarro ou não. Mas eu acho que não devia estar mostrando de jeito nenhum. A solução encontrada por alguns países para diminuir a iniciação e o consumo entre a população foi banir a publicidade e a exposição nos pontos de venda. Estudos internacionais indicam que este tipo de ação provoca queda nas vendas de cigarro entre 12% e 28%, o que leva também à redução no número de fumantes. E no Brasil, até quando vamos permitir que os interesses comerciais de uma indústria poderosa continuem a incentivar o consumo, atraindo jovens, enganando as pessoas e causando doenças e mortes? Bom, vamos à nossa conversa super articulados, né? Esses meninos. E nós ouvimos eles. Essas medidas têm sido eficazes na redução da publicidade, a restrição da publicidade aqui no Brasil tem sido fundamental na redução do tabagismo. E o que diz essa lei que foi aprovada recentemente do tabaco? Então, os adolescentes colocaram temas muito relevantes e, de fato, eu acho que eles precisam ser ouvidos e precisamos dialogar com a sociedade e também com as evidências. A Organização Mundial da Saúde recentemente lançou uma série de publicações, inclusive no enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. E eles colocam alguns estudos que eles chamam das melhores evidências, em inglês eles chamam de best by, e que aponta que é fundamental que nós avancemos no sentido do banimento das propagandas, no sentido do aumento da taxação e dos preços e também em ambientes livres do tabaco. Então, a legislação brasileira está completamente em sintonia. Nós tivemos a propaganda proibida nos anos 2000 e, na época, a prevalência do tabaco era em torno de 34%. E agora, a pesquisa do IBGE, a Petab, mostrou 17,2%. E pesquisas mais recentes que nós temos feito por telefone em capitais mostram 14,8%. Então, foi fundamental esse tipo de legislação para que nós pudéssemos reduzir o tabagismo. E agora, recentemente, em dezembro de 2011, foi sancionado pela presidente Dilma uma nova lei que aperfeiçoa a legislação em relação aos pontos que estavam falhos. Então, essa nova lei, ela define e normatiza os ambientes livres do tabaco, ela amplia preços, aumenta preços, aumenta a taxação. Então, a taxação do cigarro hoje no Brasil é de 85%, é das mais elevadas no mundo. E estabelece também preços mínimos. Então, o cigarro hoje no Brasil, ele está em torno de R$ 3,50, R$ 4,00. E também estabelece a normatização em relação aos pontos de venda. A propaganda nos pontos de venda ou restrição de pontos de venda, como os meninos sugerem? A propaganda nos pontos de venda. Então, ainda estamos discutindo o formato dessa normatização, mas no sentido de restringir a propaganda apenas no ponto de venda e ampliando também os espaços de advertência, estabelecendo toda uma normatização que está em processo de discussão para que, na sequência, a lei aprovada, ela possa ser, então, normatizada. Doutor Celso, o que o senhor achou aí das sugestões que os adolescentes ali fizeram? E com a sua experiência como médico, qual a influência que tem tido a propaganda, a publicidade na iniciação ao tabagismo? Esses meninos colocaram bem e o que a gente percebe é que eles estão dando experiências deles, puramente deles. Quando, na verdade, eu vejo uma necessidade muito grande de que seja discutido o professor em sala de aula. É preciso que o professor nosso compreenda tabagismo. Se o professor vier a compreender tabagismo, compreender a extensão do problema, ela passar isso para os alunos, com certeza, ele vai englobar todas as outras drogas e os alunos vão aprender com a professora, com a dona Maria, aquilo que eles nunca mais vão esquecer. E eles vão levar isso para dentro de casa. Isso é um grande programa que está sendo desenvolvido no Brasil. Mas, até o presente momento, 2012, a gente não conseguiu desenvolver de uma maneira descentralizada. Isso está ocorrendo de uma maneira muito no varejo. E a gente já temos experiência de que quando você pega, como nós pegamos em Brasília, uma determinada comunidade e você capacita os professores daquela escola para entender o assunto, o impacto na comunidade é muito grande. Então, o que acontece? Deixa-se de fumar dentro de casa porque o menino chega em casa dizendo, olha, a professora falou, o outro professor também falou. Não pode fumar em um ambiente fechado. Não pode fumar. Os pais ficam apavorados, procuram a escola para querer parar de fumar e toda a escola começa a estar trabalhando o assunto e vê, acaba entendendo que quem ganha. Nisso é só a indústria do cigarro. O restante é como traficante, porque a Souza Cruz é uma grande empresa traficante, assim como os outros traficantes. A diferença é que ela é legalizada e a maconha, a cocaína não é legalizada. É preciso que o aluno compreenda para que ele venha a trabalhar já com isso, para ele não ser bobo e não cair nessa teia de aranha armada pela indústria do trabalho. Nós vimos aí um vídeo e comentamos sobre as sugestões dos adolescentes sobre controle de propaganda em pontos de venda. Eu queria saber o seguinte, largar o cigarro, a gente acompanha os fumantes, quem quer parar de fumar, ou a pessoa viveu a experiência, ou se tem alguém conhecido, é uma luta super difícil. Eu gostaria que vocês falassem da importância da prevenção dessa iniciação e da experimentação e das ações que existem. Então, é muito interessante, porque nós já estamos convivendo com uma geração que não esteve sob o efeito da propaganda, porque desde 2000, a propaganda na grande mídia, ela é proibida no país. Então, isso já causa um efeito de corte. Então, as crianças e adolescentes nascidos após 2000, eles não estão mais expostos. Então, uma pesquisa que nós fizemos junto com o IBGE, a pesquisa de saúde do escolar, ela mostrou que a prevalência de fumantes em adolescentes de 13 a 15 anos é de 6,2%. E os outros dados que nós temos, seja da pesquisa por telefone, o Vigitel, apontam agora em 2011, 14,2%. Tem uma pesquisa que é vigilância do tabagismo em escolares, é isso que o Ministério da Saúde tem? Essa tem, temos tanto a pesquisa do tabagismo em escolares, o Vigescola, como também temos uma pesquisa nacional de saúde dos escolares, que essa é mais ampla, ela pesquisa outros temas. E esse número que eu me referi, de 6,3, essa pesquisa em parceria com o IBGE, a Pense. Então, nós temos com isso uma diferença muito grande entre adolescentes que não foram expostos à propaganda com prevalências muito mais baixas e os adultos que nasceram em outro contexto, né? Então, por isso, nós temos certamente boas evidências no caso brasileiro, tanto do declínio da prevalência do tabaco, como também essa corte que nasceu. Então, sob essa nova, esse novo marco legal, com essa exposição inexistente, por isso, com prevalências menores. Nós temos também, do ponto de vista do Ministério da Saúde, uma série de ações em parceria com o MEC, o Programa de Saúde do Escolar, que tem uma série de ações em relação a práticas educativas, a promoção da saúde, a prevenção do tabaco, do álcool no ambiente escolar. Então, essas são iniciativas importantes e que têm tido um efeito fundamental. Doutor Celso, como é que o senhor avalia essas ações que vêm sendo desenvolvidas de prevenção? A gente vê dois momentos diferentes. Um é o Programa do Ministério da Saúde. Ele é perfeito. É um programa perfeito porque ele trabalha a assistência, trabalha a promoção e a prevenção de saúde. O grande problema que a gente percebe é quando chega lá na ponta. Lá na ponta. Quando você tem que atingir, porque o trabalho não é feito com o aluno. O trabalho é feito com o professor. O professor é quem vai trabalhar com o aluno. Então, esse momento do professor ficar disponível para que ele venha a se interar do que é droga. Do que é droga? Álcool, cigarro, maconha. Ele não sabe. Quando você pergunta a um professor lá na ponta o que você faz quando você encontra um aluno teu fumando maconha na escola. Ele faz. Ele prefere não ver porque ele não domina o assunto. Ele é um assunto que ele não sabe tratar. Alguns professores, é lógico, que sabem porque ele já tem um pouco de experiência e interesse no tema. Mas a grande maioria não sabe lidar com o problema. Então, a gente vê essa dificuldade. Agora, o Inca, ontem, fez o seu alerta no Dia Nacional de Combate ao Fumo sobre o crescimento na contramão da redução dos fumantes de cigarro industrializados, o crescimento de jovens consumindo narguilê, como se fosse uma coisa inofensiva. Comenta um pouquinho sobre isso. Isso é extremamente preocupante. Então, essa pesquisa é uma pesquisa recente. Então, ao lado desse dado do tabaco fumado cada vez com reduções, nós já observamos até 18% a 20%, dependendo da capital, porque essa pesquisa inicial foi feita em quatro capitais, 18% a 20% de adolescentes nessa mesma faixa, 13 a 15 anos, usando narguilê exatamente como se fosse algo inofensivo. Então, é algo que está se disseminando e eles usam também em conjunto. Então, é uma turma de adolescentes e tanto, e às vezes em espaços públicos, em jardins, ou às vezes em festas, ou então condomínios, e até mesmo em estabelecimentos comerciais. Nós, inclusive, incluímos uma questão específica, essa nova pesquisa de saúde do escolar, ela está sendo finalizada pelo IBGE, a edição de 2012, e nós inserimos uma pergunta com uma amostra então bem mais ampla, que inclui mais de 80 mil adolescentes, se eles estão utilizando outros produtos, além do cigarro fumado. e nós com isso pensamos em medir essa tendência, porque isso pode significar algo extremamente danoso, porque eles consomem como se fosse algo inofensivo e ele tem uma potência maior, inclusive, do que o tabaco fumado. Mas aí é uma informação que não circula ainda muito, né? Assim, desses malefícios do narguilê. Sim, porque algo é uma tendência muito recente, né? E possivelmente até em função de um modismo, né? Então é algo que não é tanto da nossa cultura, mas porque ele possibilita essa coisa também da socialização. Eles todos usam numa mesma máquina e às vezes eles adicionam sabores, então ele tem outros atrativos. Com isso... É um ritual, né? Exatamente. Bom, estamos recebendo perguntas de telespectadores. Vicente Dias Azevedo de Brasília, ele pergunta o seguinte, vocês falaram em mais de 4 mil substâncias tóxicas além da nicotina. Afinal, o que causa mesmo a dependência, doutor Celso? O que causa a dependência é a nicotina. É um alcalóide que no momento que o fumante aspira a fumaça do cigarro, a nicotina em pouco tempo, entre 10 a 15 segundos, ela atinge o cérebro e libera uma substância extremamente prazerosa que entre elas o mais importante é a dopamina. Ao sentir esse prazer o indivíduo vai com o tempo se acostumando com doses cada vez maior para poder satisfazer aquele prazer anterior. Então, com isso, ninguém começa fumando 20 cigarros. A pessoa começa fumando um cigarro eventualmente, depois fuma só com os amigos de repente ele está fumando sozinho e com o passar do tempo quando ele está entre 14 e 19 anos com 19 anos ele já está fumando os seus 20 cigarros. Então, a nicotina é a droga que dá a dependência. Ana Carolina Vieira do Rio de Janeiro ela pergunta se existe algum tratamento gratuito para parar de fumar no Rio de Janeiro. Existe. Então, o programa nacional de controle do tabagismo ele tem então os pilares de promoção e de prevenção e de assistência. Então, na assistência nós temos então um programa específico para a cessação do tabaco que ele consta tanto do aconselhamento então o aconselhamento possivelmente até é estruturante um dos grandes pilares porque ele vai desenvolver exatamente essa possibilidade do alto fortalecimento e de que a pessoa ela possa ter apoio de profissionais de saúde nessa sua difícil trajetória que é entre o desejo de parar de fumar e conseguir realmente atingir o seu objetivo e ele é composto também de uma série de medicamentos que serão indicados pelo profissional de saúde pelo médico no caso da necessidade então nós estamos em postos de saúde são em centros de saúde e também tem em outros centros de especialidade por exemplo no Rio onde é que ela pode se informar ela tem que entrar no site da secretaria vai a algum posto como é que ela se informa no site da secretaria então tem a listagem ou ligar no 136 isso ligar no 136 pega o telefone geral da saúde da ministério da saúde a pessoa diz que mora no Rio de Janeiro ele vai dizer aonde e essa própria informação daqui de Brasília vai passar para ele o local mais perto da casa dele que tem um centro de referência como aqui em Brasília se a pessoa ligar para cá é a mesma coisa a pessoa mora em Planaltina vamos dizer tem tantas e tais cidades que tais centros de saúde aí perto que fazem tratamento contra o tabagismo e lá no Rio de Janeiro tem mais de 80 centros de saúde espalhados em todo pois é, isso que eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor avalia esse apoio à pessoa que quer parar de fumar se a cobertura já é suficiente quais são os desafios no momento atual procuro um paparato de fumar pessoas acima de 40 anos dificilmente você vai encontrar um adolescente procurando um paparato de fumar adolescente não se vê doente nunca ele nunca se enxerga doente de jeito nenhum então eu acho que esse programa do atendimento está dando um resultado muito bom nós temos grupos em que as pessoas chegam a fazer 80, 90% de abstenção do tabagismo como tratamento acompanhando o paciente durante um ano e a recaída é alta chega perto de 50% e a orientação nossa é exatamente isso quando recair voltar procurar o tratamento e começar tudo de novo porque é mais fácil deixar a maconha do que deixar o cigarro a nicotina tem um poder de dependência muito superior a qualquer outro tipo de droga e além da dependência química tem a dependência também psicológica comportamental a pessoa já tem aquela rotina já tem os hábitos isso também é difícil saiu também uma pesquisa do Ministério da Saúde com o hospital cardiológico lá de São Paulo agora recentemente que fala que a ansiedade é o principal obstáculo é isso que vocês avaliam é então tem um componente também de ansiedade então por isso é preciso que ele participe tanto desse processo de aconselhamento mas também muitas vezes a medicação ela se faz necessária e às vezes pode ser até prescrito algum tipo de ansiolítico mas nós temos o programa de cessação já implantado em quase mil municípios no país e com crescente orçamento o ano passado nós investimos em torno de 33 milhões temos quase 55 mil pacientes ou dependentes do fumo que procuraram o tratamento e foram atendidos e esse dado que o doutor Celso coloca é exatamente isso então nacionalmente em torno de 50% então desses 55 mil em torno de 22 mil conseguiram abandonar o vício mas nós temos realmente uma porcentagem ainda elevada de pessoas que não conseguem se manter sem o fumo mesmo com o tratamento o senhor pode dar algumas dicas doutor Celso para a pessoa por exemplo tem uma pergunta aqui de Paulo José de Minas Gerais ele disse que já tentou várias vezes mas sempre voltei a fumar será que um dia conseguirei parar em definitivo o senhor pode dar algumas dicas para o Paulo José e para outras pessoas que sempre recaem sem dúvida qualquer adulto que deseja parar de fumar ele a chance dele parar de fumar sozinho é muito pequena todos os fumantes que querem parar de fumar 80% vão precisar de tratamento e 3% conseguem parar sozinho o restante tem que procurar o apoio medicamentoso e também o apoio médico porque ele precisa entender a relação que ele tem com o cigarro o que o cigarro representa na vida dele isso é fundamental para o indivíduo entender enquanto ele não entender que tipo de relação que existe porque várias vezes você pega uma pessoa adulta 40, 50 anos de idade que o cigarro está representando para ele um amante é um companheiro é um grande amigo como é que ele vai se separar desse amigo vai se separar com tristeza então é preciso ele entender que esse amor tem que ser quebrado porque o indivíduo que fumante pesado como nós atendemos aquele indivíduo que levanta de manhã a primeira coisa que ele faz é pegar o cigarro depois ele vai tomar um café e fumar o cigarro depois ele vai sair de casa antes de pegar o ônibus ele fuma o cigarro desce do ônibus ele fuma o cigarro a vida dele gira em torno do cigarro como que você de repente vai tirar isso que ele incorporou no comportamento dele então é preciso esse ponto segundo ponto começar a entender que está na hora dele dominar e não se deixar dominado então agora eu não vou fumar porque eu não quero mas mais tarde eu vou fumar porque eu quero é uma dica que eu dou vai jogando o cigarro para frente até o momento que você é capaz de perceber que você é capaz de ficar 24 horas sem fumar já é uma grande vitória é um passo extremamente importante e a partir daí se ele estiver fazendo participando de um grupo a chance dele parar de fumar com o apoio do grupo é muito grande estamos com mais perguntas de telespectadores Andréia Barros Correia de Porto Alegre Rio Grande do Sul ela disse o seguinte eu fui criada no meio de vários tipos de drogas mas graças ao trabalho escolar pude ver como fica o pulmão de um fumante graças a isso acabei me conscientizando para nunca utilizá-lo e sobre essa opinião que estão apresentando é a minha opinião e assino embaixo mas gostaria de saber como estão os trâmites da liberação da maconha no Brasil e se isso não irá realçar ainda mais o uso de drogas mais pesadas no nosso país ela deve ser proibida assim como cigarro e álcool doutor Celso o senhor quer responder? é há interesses de que a maconha seja legalizada mas isso é um absurdo dos absurdos porque principalmente nos nossos adolescentes começar a usar maconha ele vai se tornar em pouco tempo um idiota resumindo é isso vai se tornar um idiota porque ele vai perder a memória recente e não vai poder fazer mais nada na vida nunca mais vai estudar então a gente tem que estar atento porque o indivíduo que fuma maconha ele deixa de ser um indivíduo produtivo começa a ser uma pessoa um peso para a família bom esse debate sobre a legalização da maconha dá um programa inteiro sim Fernando de Vicente Pires do Distrito Federal diz que o Ministério da Saúde tem várias iniciativas de combate e controle do uso de cigarros mas não se percebe com muita intensidade entre a população como controlar de forma mais efetiva e combativa a venda do cigarro em pontos de venda como padarias bancas de revistas etc bom a nova lei que foi aprovada ela não proíbe a venda do cigarro então o cigarro embora seja altamente tóxico e lesivo e cause a morte e leve a dependência a todos os seus usuários a atividade econômica ela é livre a legislação no Brasil mesmo essa lei aprovada recentemente o que ela coloca é uma normatização em relação aos pontos de venda o que o decreto que será então sancionado regulamentado ele virá no sentido de definir espaços tamanhos espaços de advertência mas não a proibição da venda então isso só se no futuro tiver algum tipo de outra lei que defina onde se venda como em alguns países por exemplo só se pode vender em tabacaria não é o caso da lei aprovada recentemente no país José Augusto Lima de Brasília ele pergunta pergunta dirigida para o doutor Celso substituir o cigarro por cachimbo que fumo e trago muito menos isso é válido? não tanto cachimbo charuto qualquer outra forma que se apresenta o tabaco é nocivo da mesma maneira hoje até tem cigarro eletrônico que é uma também uma aberração e não leva o indivíduo a diminuir nem minimizar os problemas o mais importante mesmo é a gente trabalhar intensamente na prevenção e tratar as pessoas que estão procurando para parar de fumar o cachimbo também ele provoca um tipo de câncer câncer de traqueia câncer de pulmão câncer de lábio câncer de boca é uma agressão muito grande é preciso que todo mundo conheça a extensão do problema o tabaco é realmente o maior problema o maior desafio de doença para a população de uma maneira geral Juliana Amaral de Minas Gerais ela pergunta se as imagens e frases de advertência nos maços de cigarro causam impacto existe alguma pesquisa para avaliar o nível de impacto na população? sim elas causam impacto nós temos inúmeras pesquisas da Organização Mundial de Saúde que definem que as melhores evidências são as imagens de advertência ambientes livres e aumento da taxação no Brasil nós também já introduzimos as advertências e elas entram em rodízio e a legislação atual então ela colocava em uma face 100% e agora com a nova lei além de toda uma face do tabaco ela ser dedicada às advertências na outra face até 2015 nós cresceremos em 30% então todas essas são medidas que visam a proteção dos usuários agora doutor Celso essas gomas de mascar com nicotina elas são eficazes? são eficazes hoje a pastilha está substituindo a goma e os adesivos eles constituem o medicamento mais utilizado de reposição de nicotina e é um medicamento que dá mais efeito dá melhor resultado o indivíduo sente-se protegido ele fica com aquele adesivo aderido ao corpo e ele permanece com isso 24 horas e praticamente ele se sente protegido ele sente que ele está amparado e ele consegue com o adesivo ter um sucesso muito grande o remédio em geral é fundamental para um fumante de muitos anos? é fundamental o remédio principalmente o fumante pesado o fumante que fuma mais de 30 anos e que não conseguiu parar de fumar sozinho ele tem tem que usar medicamento e tem que usar também a bupapiona um antidepressivo e vai precisar usar a reposição de nicotina porque o que ele se acostumou é com a nicotina porque ele dá dopamina ele usando adesivo ele vai ter a nicotina e vai repor a dopamina só que a nicotina é sintética e ele vai usar em uma dosagem muito inferior àquela que tem no cigarro agora existem medidas também em relação à produção do tabaco né Débora sim exatamente nós temos um programa no MDA no Ministério do Desenvolvimento Agrário que prevê então a diversificação das áreas do fumo o Brasil é o segundo maior produtor do mundo fica atrás somente da China mas é o maior exportador então para isso é muito importante que nós possamos avançar nessas políticas de diversificação do fumo e nós temos então o Ministério do Desenvolvimento Agrário com diversos projetos tanto de capacitação das famílias e também para que se possa criar alternativas não só do plantio mas também com cooperativas do ponto de vista de venda de outros produtos que venham a ser produzidos por esses produtores porque o tabaco ele também leva a inúmeros problemas para o meio ambiente do ponto de vista do uso de defensivo de agrotóxico a campanha deixando do dia nacional de combate ao fumo relacionada ao meio ambiente sim dedicada o impacto ao meio ambiente tanto em relação a fumaça mas também em relação aos defensivos agrícolas porque isso pode contaminar o lençol e também com uma grande exposição do trabalhador nós temos alguns estudos que mostram que em regiões onde se planta muito fumo nós temos aumento até mesmo nas taxas do suicídio então a taxa média do suicídio no país em torno de 4 a 5 por 100 mil habitantes no Rio Grande do Sul isso dobra chega a 10 por 100 mil porque tem muitas áreas de concentração de produção de tabaco muitas áreas em algumas pequenas cidades onde se planta exclusivamente tabaco isso pode chegar a 50 óbitos por 100 mil habitantes nós estamos ainda com perguntas de telespectadores o nosso tempo está muito curto eu vou pedir respostas curtas Andréia Arruda mandou por e-mail não sei de onde ela é ela disse o seguinte boa noite sou ex-fumante concordo totalmente com a retirada total de quaisquer tipos de propaganda não só nos pontos de venda mas como em quaisquer outros lugares e sei que o efeito é extremamente positivo e tem uma eficácia grande na diminuição vejamos as estatísticas já expostas deve-se ainda taxar mais e mais com impostos que inviabilizem o consumo e combater firmemente o contrabando de cigarros de países da América do Sul porém gostaria de proceder uma pergunta que vem de encontro ao discutido no programa porque a mesma campanha não é feita com o álcool sabe-se que esta é outra epidemia principalmente entre os jovens que estão cada vez mais cedo experimentando e fazendo uso abusivo temos que esclarecer os diversos males e advertir das consequências nocivas no usuário na família na vida profissional e como na campanha anti-tabagismo todas as doenças perversas que causam temos aí indústrias muito poderosas mas só tendo uma postura firme contra todos os tipos de droga outros sim devemos observar que o álcool causa violência e gera acidentes em diversos ambientes onde o usuário convive principalmente no trânsito muito bem Andréia essa discussão do álcool ela deve ser feita cada vez mais pela sociedade até para que a gente possa avançar na legislação um dado em adolescente 6.2% consome tabaco agora o álcool 24% então é até 4 vezes mais e com uma grande adesão então o álcool ele é considerado como algo prazeroso extremamente usado disseminado e a legislação ela proíbe a propaganda do álcool mas por exemplo as cervejas elas não são colocadas como bebidas alcoólicas em função do teor porque ela varia em torno de 4 a 8% então nós temos que avançar nessa legislação e para isso temos que discutir cada vez mais e precisa ter um apoio da sociedade civil na medida que a sociedade tem uma adesão a esse tipo de legislação a gente consegue avançar como avançamos por exemplo no conceito de associar álcool e direção isso já é ponto pacífico então todas as pessoas apoiam e conseguimos avançar até do ponto de vista de impor uma legislação da alcoolemia zero mas para que possamos avançar em outras medidas sem dúvida temos que crescer na conscientização da população e na defesa dessas medidas Regina de Almeida de Valença Rio de Janeiro ela diz sou fumante mas tenho vontade de parar de fumar porém tenho medo pois na minha família já houve vários casos de pessoas que pararam de fumar e que em menos de dois meses que haviam parado acabaram sofrendo de infarto e vieram a óbito existe algum risco ligado ao cigarro precisa de remédio ou acompanhamento para parar aonde em Valença eu poderia obter essa ajuda supervisionada aí a dica do 136 eu acho que vale né basta ligar no 136 que ela vai encontrar a resposta para isso tudo no caso agora essa questão de poder sofrer um infarto por ter parado pelo estresse pelo contrário a pessoa quando para a chance dele de ter infarto é muito menor o que aconteceu aí foi realmente uma coisa extremamente rara que a pessoa parar eu já ouvi várias pessoas comentarem isso aí eu parei de fumar fiquei tão estressado que minha pressão subiu comecei a ter vários problemas não não procede tá então Regina ligue 136 para se informar onde é que você pode ter uma ajuda supervisionada um atendimento gratuito aí em Valença Salete dos Santos de Samambaia Distrito Federal ela pergunta se existe alguma clínica gratuita para tratar um fumante aqui no DF minha mãe é fumante há vários anos e não temos condições de tratar ela em clínica particular 60 centros de referência basta ela ligar no 136 que vai ver um centro de referência perto da casa dela bom agora rapidamente quais são os principais desafios hoje para o programa de controle do tabagismo Débora então nós temos que avançar em relação ao público escolar né então cada vez mais com as mensagens promoção da saúde de prevenção e também na ampliação e na sustentabilidade do programa de cessação então nós já estamos em quase mil municípios estamos planejando expandir para que nós possamos ter cada vez mais acesso especialmente a população de baixa renda então o tabaco no Brasil ele é mais frequente na população de menor escolaridade e renda e também um outro desafio é atingir o público feminino nós estamos com o declínio do tabaco entre homens mas com uma certa estabilidade entre mulheres então público de baixa renda escolares e mulheres o nosso grande desafio chegou aqui mais uma pergunta antes de eu ouvir os desafios sobre os desafios doutor Celso Irene Passos de Sentinela do Sul Rio Grande do Sul ela pergunta se existe a possibilidade de criar uma cartilha para ser distribuída nas escolas e principais locais de movimento servindo de alerta para incentivar o não uso do cigarro e narguilê e que contenha também informações de onde o usuário pode obter ajuda para parar de fumar nós já temos diversos materiais tanto no programa Saúde na Escola quanto no Saber Saúde e estão também disponíveis no site do Ministério da Saúde do INCA onde ela pode obter esse tipo de material educativo o nosso tempo está chegando ao final eu vou dar um minuto para cada um para considerações livres doutor Celso também falar aí dos desafios acho que o desafio o maior que a gente tem é realmente fazer a prevenção com o público escolar isso é fundamental capacitar professores para que atinjam os alunos e eu queria só lembrar mais um ponto aqui que é o problema da grávida mulheres não devem fumar durante a gravidez em hipótese alguma por conta de coisas horríveis que podem acontecer e também não ficar em ambiente de quem está fumando são essas as minhas considerações o senhor tem um e-mail que as pessoas podem enviar suas dúvidas e pedir informações o senhor pode dizer? pois não controle tabagismo arroba e arroba ponto com ponto br muito obrigada está aí na tela o e-mail é Débora por favor suas considerações finais então o Brasil ele tem tido um grande avanço na política anti-tabaco saiu recentemente um artigo do Lancet mostrando que em 14 países a menor prevalência do tabagismo ela se dá no país no Brasil então isso mostra que nós estamos avançando e sem dúvida para que possamos avançar ainda mais abordar promoção da saúde no público escolar bom quer dar o site do Ministério da Saúde então no saúde.gov.br vocês podem encontrar mais informações sobre a política de controle do tabaco no Brasil muitíssimo obrigada pela participação de vocês Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre o combate ao tabagismo agradecemos a presença de nossos convidados Débora Malta coordenadora de vigilância de doenças e agravos não transmissíveis do Ministério da Saúde e Celso Antônio Rodrigues da Silva médico pneumologista coordenador do programa de controle do tabagismo e outros fatores de risco de câncer no Distrito Federal agradecemos também a sua audiência e a sua participação e você pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenas do Brasil arroba ebc.com.br na próxima semana novas cenas novas questões a gente se encontra até lá Música 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 Legenda por Sônia Ruberti